A chapa 2 havia solicitado a impugnação de alguns membros da chapa 1 no processo, porém em assembleia os servidores definiram que não há necessidade de se realizar outro pleito marcado por intervenções judiciais e que cabe a categoria avaliar a melhor opção de gerenciamento do sindicato. A categoria decidiu por maioria absoluta que não quer um processo de impugnação nessa chapa, nem na chapa 1 e nem nesse processo eleitoral, que é que o servidor decida, ou seja, nós ganhamos a decisão da categoria, apoiou a gente nesse sentido de não fazer a impugnação e exigiu que se fizesse um processo de eleição puro, limpo, onde a categoria tenha o direito de decidir, tem o direito de escolher qual a chapa que eles querem para representá-la no futuro.